Olá, tudo bem com você? O Olá Selim aqui falando. Seja bem-vindo ao nosso canal, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo também se você já faz parte do canal. A TV Saúde Quanto, que é o programa de hoje, é um programa semanal onde nós respondemos a perguntas, onde nós respondemos sobre curiosidades dos nossos seguidores, sempre voltado para a área do autoconhecimento, do empoderamento pessoal, da autocura, da libertação de crenças limitantes, trabalhando dentro da área da física quântica, da psicologia positiva, da neurociência, da epigenética, da espiritualidade, integrando ciência e espiritualidade, de forma a potencializar aquilo que você já é. Hoje, especialmente, eu vou responder uma pergunta quase que coletiva, são muitas pessoas que entram em contato conosco, querendo entender o significado de uma oração quântica, e também querendo saber mais sobre meditação. Eu tenho mais de 20 anos de prática de meditação, de várias técnicas, estive na Índia duas vezes, fiz curso de meditação transcendental, de meditação tibetana, tenho várias formações nessa área, pratiquei em grandes mestres, inclusive com o Dalai Lama, diretamente com o Dalai Lama, lá em Daransala, na cidade que ele mora, na Índia, onde fiz um curso de psicologia com abordagem, um curso de psicologia transpessoal dentro da abordagem do budismo, para conhecer esse entrelaçamento entre a ciência ocidental e a espiritualidade que é vivenciada no ocidente. Foi uma experiência riquíssima, e eu sou um estudioso e apaixonado por essa área, e a meditação, eu posso dizer, que foi algo que transformou a minha vida. E a questão da oração, o que a gente chama de oração quântica? De onde é que veio isso? O que é que fundamenta esse tipo de oração? Então eu vou trazer um pouco da história, porque tudo surge a partir dos escritos bíblicos que foram descobertos ali em 1944, aproximadamente, do século passado, nas ruínas de Curran, na antiga Mesopotâmia. Então, um pastor de ovelha se encontrou lá dentro de uma caverna, uns escritos, uns pergaminhos, algo muito enigmático, e terminou que esses pergaminhos, esses escritos, chegaram na mão de um bispo da cidade, mais próximo, e aí percebeu-se que era algo de muito valor e algo muito antigo. Não demorou muito, grandes pesquisadores, arqueólogos, antropólogos se interessaram por aquilo ali, e aí o que acontece é que uma grande expedição foi feita e mais escritos foram encontrados dentro de potes, enfim, dentro dessas cavernas, e eram escritos muito antigos, datados cientificamente, foi tudo muito pesquisado cientificamente, esses escritos hoje são um patrimônio da humanidade, na verdade, é algo de muito, assim, extraordinário. E eles foram datados do século I antes de Cristo, e as pesquisas científicas mostraram que eram textos bíblicos atribuídos ao profeta Isaías e aos povos essênios. Os povos essênios eram povos que moravam nessa região, da antiga Mesopotâmia, no deserto, e eram povos de muita sabedoria, onde alguns historiadores da história de Jesus, naquele momento que ninguém sabe onde ele estava, a partir dos 13 anos, que ele desaparece, só volta aos 33 anos, né? Então, acredita-se, alguns acreditam que Jesus passou na Índia, e outros historiadores acreditam que Jesus bebeu nessa fonte dos povos essênios, inclusive existe um evangelho essênio, que traz toda essa conexão com a natureza, algo de muita profundidade e muita sabedoria. E nesses escritos bíblicos encontrados aí na ruína de Curran, tinham o que é hoje chamado de uma forma perdida de orar, inclusive foi um dos livros do Greg Braden, que eu tive também com ele no Novo México, numa grande imersão, conheci pessoalmente, interagi diretamente com ele, mais de uma vez, na verdade, nos Estados Unidos, mas nesse aí eu fiquei cinco dias numa imersão no Novo México, viajei com ele para visitar tribos indígenas, todo esse ritual, fizemos observação do céu, ele tem muito conhecimento de astronomia também, então foi algo assim de um aprendizado gigantesco, que me aproximou ainda mais dessas culturas ancestrais. E nesses escritos bíblicos atribuídos aos povos essênios e ao profeta Isaías, tem lá essa forma perdida de orar, que é essa forma perdida, que é essa forma de orar a partir do sentimento, a partir do sentimento, ou seja, você precisa sentir, ou seja, a oração quando ela é feita, onde você está ali, meu Deus, resolva meus problemas, resolva minha dor de cabeça, minha dor na coluna, resolva... Então, quando você está fazendo uma oração e está se conectando àquilo que você não quer, você praticamente está, o seu sentimento está, digamos, emanando a vibração, ou seja, você está se transformando num atrator daquilo que você não quer, porque o sentimento, ele cria um campo magnético emanado pelo próprio coração e o pensamento cria um campo elétrico. Então, toda vez que a gente está numa intenção, toda vez que nós temos a intenção de realizar alguma coisa, tem um sentimento, tem um sentimento por trás, tem uma emoção ali por trás. Então, o que é que acontece? Quando nós nos conectamos à emoção negativa da não realização, da preocupação, do problema, basicamente nós estamos emanando esse sinal para o universo, hoje descobriu-se esse grande campo de energia chamado campo de ponto zero, ou campo quântico, onde essas informações estão codificadas. Então, nós funcionamos como uma antena e como também um mediador dessa informação que está codificada na dimensão espiritual da existência, como se fosse uma biblioteca que está lá e a gente acessa o livro e nós somos a ponte para que isso se manifeste na nossa vida. Então, quando você está orando na negatividade, na perspectiva da preocupação, da ansiedade, da tristeza, da raiva, você vai atrair mais do que você não quer. Então, o que esses escritos trouxeram é que você precisa sentir aquilo que você quer manifestar. Inclusive, o Greg Brady fala em um dos seus livros, é mais de um dos seus livros, ele cita o encontro com o índio Davi, que eles chamam de índio Davi, que era um índio que fazia parte de uma tribo, que deu uma tradição que fazia chover. O Greg Brady falou, bom, e como é que você faz isso? Ele disse, eu posso lhe mostrar que se fizer uma longa caminhada no deserto, nesse período fazia meses que não chovia, estava uma seca muito grande, e quando o índio chegou lá, ele entrou dentro de uma mandala, e ele ficou em silêncio, e ele não demorou muito ali. Ele não demorou muito ali. E o Greg Brady fechou os olhos, ficou numa postura de gratidão. E ele terminou, e o Greg Brady falou, ué, mas você não ia fazer uma oração para chover? E você ficou em silêncio? Ele disse, sim, mas eu fiz a oração. Ele disse, o que é que você fez na verdade? Ele disse, olha, é o seguinte, eu me conectei à chuva. Então, eu imaginei a chuva caindo. Eu imaginei os meus pés na lama. Eu senti o cheiro da chuva. Eu vi a chuva caindo pelas paredes da minha casa, do meu povoado. Enfim, eu vivi a chuva. Ou seja, eu entrei nessa percepção de que a chuva já tinha acontecido. E aí, nesse estado de percepção de que a chuva já tinha acontecido, eu entrei num estado de profunda gratidão. Então, eu agradeci pelo meu pedido ter sido atendido. Percebe? Ou seja, ele não chegou ali e ficou pedindo para chover. Ele imaginou essa situação acontecendo. Ele imaginou essa manifestação da chuva. E como era algo que ele tinha tanta certeza, tinha tanta fé como Jesus nos ensinou, ou seja, a fé que remove montanhas, ele usou esse princípio. Se já aconteceu, eu agradeço antecipadamente. E o estado de gratidão, ele praticamente confunde o cérebro, porque o cérebro não entende se você está agradecendo porque uma coisa já aconteceu, ou se você está imaginando. Então, se você imaginar que já aconteceu, ele vai se comportar, e vai neurologicamente, praticamente, se comportar como se aquilo já tivesse acontecido. E aí, quimicamente, você modifica o seu corpo, o seu sentimento de gratidão está dizendo isso já aconteceu, e aí você está mandando para o universo a informação, e aí você está se conectando com essa possibilidade. Daí você está dentro do campo da manifestação da realidade. Então, é exatamente isso. A oração quântica não é um pedido de algo que falta, de algo, de uma carência. É imaginar essa realidade sendo manifestada e você agradecendo por ela. Percebe a diferença? Foi aí que, foi a partir desse conhecimento que eu criei várias meditações, que eu chamo de meditações quânticas de cura, e eu tenho várias meditações com resultados extraordinários, que eu apresento no meu curso de coaching quântico, eu tenho feito meditações também semanalmente nas mídias sociais, no YouTube, e eu tenho um programa também chamado Oração Quântica, onde eu disponibilizo um vídeo também explicativo sobre o que é a oração quântica, onde eu já faço uma prática de oração quântica, e eu faço algumas meditações quânticas de cura usando esses princípios. Ou seja, são meditações guiadas, onde eu trabalho, por exemplo, a questão da gratidão. Então nós vamos fazer uma meditação da gratidão. Você tem uma meditação que é do alinhamento dos chakras, que são os centros energéticos. Nós temos a meditação da reconciliação plena, com trabalhar a questão do perdão em relação aos pais, liberando-os de qualquer tipo de aventura de culpa que existir. Temos a meditação também das células-tronco, onde nós vamos direcionar essa intenção para algum problema de saúde que a gente tenha. A gente vai exatamente entrar nesse campo ativando as células-tronco, que são células que habitam a nossa medula espinhal, sobretudo, em outras áreas do corpo, e que essas células curam qualquer coisa. Então eu tenho resultados extraordinários. No meu livro, Deu um Salto Quântico na Sua Vida, inclusive eu tenho um depoimento, uma pessoa passou por um processo de cura durante uma meditação dessa. Então nós temos a meditação também do propósito, temos a... ou seja, do como realizar o seu propósito de vida, se conectar ao propósito de vida, ou seja, imaginar entrar na frequência do propósito. Nós temos também uma meditação, onde eu vou ensinar como você faz uma pergunta profunda de algo que você se conectar, quer se conectar, e tudo isso aliado a uma técnica muito poderosa, chamada de meditação da coerência cardíaca, também que eu transformei numa meditação quântica de cura, a partir de um trabalho de imersão que eu fiz na Ribeira Maia, no México, em 2016, com três grandes pesquisadores do Instituto Arte e Mestre da Califórnia. Um deles era a CEO, a Debra Drozma, que eu trouxe em 2017 para o simpósio, o quinto simpósio internacional de saúde quântica, que eu organizei com grandes celebridades aqui em Recife, do Brasil e do mundo, né? Então você vai também ter uma outra meditação quântica de cura para você usar os princípios taoísticos para limpeza dos órgãos do corpo, tá? Então, assim, é um conteúdo muito primoroso, né? E eu tenho um imenso prazer de dizer para você que nessa semana, do dia 13 ao dia 18 apenas, né? Esse programa completo, o investimento para você ter esse programa maravilhoso, completo para você começar a ativar dentro de você, essa vibração da conexão com aquilo que você quer, ele normalmente é comercializado por 147 reais e nós estamos com uma mega super promoção essa semana exatamente para gerar benefícios às pessoas que nos seguem, ou seja, para entregar algo que seja transformador, que seja curativo, que seja preventivo, autocurativo e preventivo, né? E que possa promover a saúde. Então você vai poder adquirir por mais de 50% de desconto, então é uma condição hiper, mega especial, por apenas 67 reais. Ao invés de 147, por 67 reais. Então isso é uma forma de agradecer também vocês que acompanham aqui o nosso canal e oferecer para vocês uma condição ultra especial para que vocês não só entendam a lógica da oração quântica, da meditação quântica, mas vocês colocam em prática oito meditações poderosas com o potencial de transformar, de prevenir, de promover a saúde da sua vida, de trazer você para esse ambiente cerebral onde você sai do ambiente de estresse e entra no ambiente da criatividade, do empoderamento pessoal, tá bom? Então se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe para que mais pessoas possam acessar essa promoção incrível que estamos fazendo só essa semana, dia 13 ao dia 18. E deixa aí uma pergunta, né? Essa pergunta, na verdade, eu trouxe uma pergunta de muitas pessoas que querem saber mais sobre meditação, sobre oração quântica, então o propósito é trazer para você e aproveitar essa semana para que você possa ter esse material numa condição ultra especial e você possa praticar, para depois você dar um depoimento aí e fazer uma pergunta a partir da sua própria experiência de transformação que é muito comum as pessoas vivenciarem quando praticam a meditação, que é exatamente você, quando você está se familiarizando com os seus pensamentos, se familiarizando a identificar, aprender a identificar os sabotadores, os processos de auto-sabotagem e implantar programas de autocura que possam te conectar ao propósito e ao seu imenso potencial. Compartilhe o nosso vídeo Assine o nosso canal, se você não assinou e ative as notificações para que você possa receber conteúdos voltados para a transformação e autoconhecimento toda a semana você vai ter conteúdos novos e empoderadores. A TV Saúde Quântica é só uma vez por semana mas nós temos conteúdos de meditação quântica do Minuto Quântico, lives que eu faço com frequência, com grandes nomes trazendo sempre conteúdos muito especiais para você. Então eu aguardo você na próxima semana quem sabe, deixe aí a sua pergunta quem sabe eu possa estar respondendo ela aqui numa próxima TV Saúde Quântica. TV Saúde Quântum então um grande abraço e até a próxima TVU. A nossa equipe deve colocar o link em algum lugar aí para que você possa acessar esse conteúdo promocional dessa semana. Bom proveito! E aí Abertura